Não sei, não sei se me escutam Não sei se sentem frio Não sei de nada Fala aqui com a rapaziadinha Aqui pro Facebook Mas que o meu celular já aguenta ver A bateria dos dois tá uma merda Vamos ver como é que tá aqui o áudio Tá dando aí um retorno Viu gente, mas é normal Porque eu tô Eu tô não Caranta Eu estou Aqui aumentando aqui o Não die, eu ainda não recordei o data Não se preocupe, deixe-a para a FIRE Como é que vai chegando Viu gente, muito obrigado E pela presença Obrigado por fazer partidos Milcais E o galera E de gente É gente pra caramba É gente pra caramba Cara, agora eu não sei se os meninos estão com fone Não sei velho, não sei nem se vocês estão me ouvindo Ah cara, não estão me ouvindo Cara, por que que eu sou prata velho aqui Eu quero ver o cara que eu estou indo velho Oh Tute, tá me ouvindo? Quanto, coloca a Todes Aqui Todes Tute, tá me ouvindo agora meu bebê? Eu preciso de uma inspiração para minha pesquisa Cara, não sei se Mano, não sei se os meninos estão me ouvindo não, hein viado Não entendi, papai de novo Estão me ouvindo direitinho aí, papai? Ele tá falando, é o Junior? É o Junior? É o Juninho? Não tá me ouvindo não, caralho? Ah é Tute, Tute que tá falando? É eu, pô É o pai mesmo Mano, era pra mostrar um símbolozinho quando a gente fala, né velho Que nem no Azone, né? Tá faltando isso aqui ainda É verdade mesmo, senti falta disso aí Mano, porque me disseram que a minha voz aqui no jogo é bugada, velho E o meu headset é de qualidade, né mano? Parada esquisita É, tua voz dela é meio de fundo, viado Pois é, não sei por que, mano Mano, é pra voz que tá muito boa aqui, mano Pô, velho, o JBL Claro que eu não comprei, foi a mulher que me deu de presente, hein? Tô doido de dar 500 pila no headset Mas só aqui, porque na live ela é de boa Pois é Pera aí, pera aí, pera aí Não pega as armas aqui não, que eu ainda tô sem nenhuma aqui Vem não, Fabiano O Fabiano já tá tentando roubar a arma aqui da gente O Fabiano é um desordeiro Vai tá aí na live, gente? Obrigado, viu, pela presença, viu? Galera, deixa o likeão aí pra ajudar nós, galera Deixa o like Ajuda aí deixando o like aí Comenta alguma coisa Diz de que estado você é, cara Porque, incrivelmente Incrivelmente, bizarramente Eu não tenho pessoa que me assiste daqui do Acre, véi Estranhamente, Stutz Oi? Estranhamente, eu não tenho pessoas daqui do Acre que me assistem, mano É até uma coisa esquisita, né, cara A gente ser de um lugar e não ter o... A galera desse lugar aí Mano Mano, tô sem colete aqui, hein, véi Oxi, mantida, filhão Não Tem o cara ali, ó Um novo Reaper has arrived Tem outro aqui, tem outro aqui comigo, gente Gente, cadê vocês? Gente Eu Nossa, um monte de cara caindo aí, mano Tô indo pra aí Matar tudinho Pega murro Pega murro Pega murro Eles caem pra lá Eles caem pra lá Silky smooth, baby Nossa, véi Então por aí Eles caem pra lá e voltam pra cá de novo Tem que tomar cuidado Bora lá, gente Bora lá Tem que ir pra eles Pessoal na live E aí, cara Bom jogo aí Bota pra atorar Valeu, Maria Obrigado, viu Oh, oh, oh Tem dois Ei, jogador de Free Fire Cai aí Ai, véi Não tirou dano pra caralho Esse cara aqui Peguei também Olha o cara aqui Morre Morre Tá, quatro killzinha Marotinha Tem pra cá Papai Aí não dá Não dá pra pegar Tô chegando Tô chegando Tô indo pra lá Tô indo pra lá Tô indo pra lá Tô indo pra lá Tô indo pra lá, gente Morreu o pinguim lá Vou atrar aquele pato Vou bagaçar ele de novo Pra ele apreender Vou pegar ele atravessando a água, mano Pega o pato Pega o pato Atravessar a água Bora lá, gente Bora lá, gente Ele já tá do outro lado lá, ó Ô, Tudy Você tá ao vivo também hoje, meu bebê? Oi? Tá ao vivo? Tô não, tô não Falei que ia pegar ele Pegou o pato ainda, mano Peguei Peguei o outro ali, ó Peguei o outro, já Opa, opa, opa Tô ouvindo um cara aqui, véi Quero que eu vou lanciar esse caba, viu Vou pegar esse pato miserável aqui de cima Ah, é hora Tem mais cara aí, é? Tá ligeiro Ó, caiu de novo, ó Vou pegar esse pato de novo, cara Vou bagaçar esse pato de novo, esse doente, cara Aí, ó Tá bem que tu ouviu a minha kill De novo esse pato Ó, vocês estão indo pra aí, pra aí Vai fechar safe, hein Até pra cá, ó Receba Boa noite, pivete Como é que tá da tenham? Júnior Lee Obrigado pela presença, Júnior Lee Júnior Lee Sempre pro lado aí, cara Mano, o certo é esse lado aqui, ó Safe vai pra cá Não, o certo é nós ficar aqui acompanhando a safe Porque vai vir um monte de cara daqui, quer ver? Mano, aqui nós vamos pegar aqui o que nem presta, véi Ó, que outro Ah, véi, mentira, mano Eu tirei um monte de dano do cara e tu Que mata, nossa, cego, nojento Tem outro, ó Ó, outro cara chegando, outro cara chegando Meu Deus Ó, o cara sai dentro desse bagulho O cara sai dentro de vocês E vocês não vêem ele, mano Mano, essa arma aqui Essa escopeta aqui, véi Ela é muito roubada, mano Tô bem, mano Só tá falando aqui, ó lá Vai amanhã, pivete Você vai amanhã pro meu aniversário Vem, vem Bota pra nós Ó, o cara caindo Nas costas aí de novo, ó Não, nas costas não Nas suas, só só nas suas Amarrado Sem nada nas costas não, meu irmão Tá amarei, Turs Tá amarei, Turs Mano, vou pegar esse caba, véi Vou pegar esse caba, Tuts Tuts, dá couve, dá couve Tá de quê? Tá de que arma aí? O cara atravessou a água, foi Morreu Nossa, mano O cara tá muito longe, véi Pera Pera, finalizei pra alguém aí, mano Tirei um monte de dano do cara Vocês só tão me roubando kill, véi Cinco killzinha só Caralho, véi Ô, Tuts Sei não, mano Se eu vou Pô, véi Como é que tu não sabe, hein? Conta, conta, conta pra mim Que que foi, que que foi Qualquer coisa eu te busco aí, pivete Tem rolo, não Ô, Tuts Vou te contar uma coisa, mano Pode falar Eu vi aqui um mosquito aqui na No meu monitor Eu já ia gritar aqui Tem um inimigo aqui Gente, como é que tá o volume aí do áudio, véi Mano, eu não sei como é que tá o áudio, véi Da live, mano Deixa eu subir aqui Tem um cara aí, Tuts Na tua frente Peraí, peraí, doutor Um doido Um doido Tá bom Oxe, passou um bagulho aqui Foi esse balão que passou por mim Eu tô ficando louco, né? Foi o balão, foi o balão, doidão Falei, Tuts Para de estar usando esses negócios, Tuts Aqui, Tuts Mano, tem um ladrãozinho de kill, viu, Tuts Tem um cara aqui Vai em cima E esse eu atirei de longe, hein, mano Mano, olha o outro Tuts Aqui, ó, tem uma arma relacionada com rinoceronte aqui, ó Vou marcar Tuts, o cara vai me matar, Tuts Tô tupido Tô chegando Ai, mano, matou, velho Já tá em trás da árvore, ó Matei ele, matei ele, ó Vai, vá, mano Ah, velho Relaxa, relaxa que eu vou levantar Relaxa que eu vou levantar Cuidado, tem outro cara aí, ó Tem outro cara snipando, mano Na ponte Ah, pô, lá em cima, eita Tá na ponte, miserável, velho Vai pra em trás da árvore, vai pra em trás da árvorezinha Tá em cima da ponte Tá em cima da ponte Não, vai não, vai não, se cura, se cura Nossa, ele quase me matou, velho Matou Oxe, que isso Vem, 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 Sinclair Mano, os caras tão de snipe, velho Os caras tão tão de snipe aí, pô, carai Ah, o Sinclair caiu também? Caiu também Vai todo mundo morrer Não, tá me ressuscitando, poxa Tá me ressuscitando Vem, 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 vem Mas como por Deus que o cara conseguiu me acertar atrás da árvore, mano Muito mentiroso, mano Pô, tu tá fôndio? Que caralho foi isso, velho? Dá, dá tio neles aí, dá, dá tio neles aí Olha, ele tá acertando em você, velho Ah, mano Mano, que? Tá onde? Ah, velho Ah, que cara nas costas, mano Ah, mano E eu fiquei olhando que porra é essa, velho Então nem foi os caras da frente que matou, foi esse Zé Costinha aí, mano Mano, eu não vi, velho Eu não vi o contador de dano, não, mano Onde é que tava? Vou ver com o One, mano Tranquilo Vê com esse cabeça de piroca espalada aí do nosso irmão mais velho Cara, que caralho Tá aí, ó Tá aí, tá aí, Sinclair Matei ele, Fabiano Matei ele, Fabiano Matei o pau na esprega Pula, pula, pula Quero pular Jun, se fosse você eu pulava nesse trem que saia morrer com isso aí, cara Vai tá assim på Mano, essas snipes com mira, velho É muito roubada, mano Isso é louco, velho É muito roubada, gente Essas snipes com mira pô, até é doido, é? Simples, boring, não custa meu tempo. Deixa eu ver aqui se dá pra chamar mal alguém aqui. Ó o Birulebe, velho. Birulebe tá um. Pera aí, pera aí, tu. Puxa agora não, meu bebê. Ah, não, é eu que sou o líder, é? É isso? Dão confirmar aí, então, vocês. Pô, Tutti, tem que confirmar aí, Tutti. O Fabiano tem que confirmar, ó. O Fabiano tem que confirmar. Foto Fabiano, agora confirmar. Confirmei, confirmei. Bora, discorte na próxima, vamos, meu bebê. Ai, 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 cadê o Fabiano? Ele tem que sair, ele é a volta. O que mais tem que suplementar de proteína alta? Pronto. Agora é tu, Tutti, que tem que confirmar aí. Só uma vez. Vai, ó, aperta aí, vai. Pera aí, cadê o líder? Você tem que confirmar aí, dá play. Não, não vai, ó. Não vai, ó. Ah, tá, o teu bugou aqui pra mim, então, Tutti. O teu bugou aqui pra mim, só tava do Fabiano aqui mostrando. Provavelmente. Ô, Tutti, manda pra mim no Discord lá a chamada aí, mano, que tá aí, por favor. Vou colocar aqui, disto. Deixa eu abrir aqui o Discord, gente. Discord, tô abrindo Discord, Fabiano. Ô, Tutti, manda pra mim, Tutti, por favor, mano. Aí o... Depois eu chamar ali do Discord aí o link. Discord, acho que ele manda lá do... Não tem como eu ver pelo PC, não. É... Como tu tem, tu pode me chamar pra adicionar aí a chamada aí. Tava bugado pra... Ah, tá, mano, entendi. Cadê, ó? Então, Tutti, cadê, mano, aqui? Tu é, né? O meu eu vou ter que abrir ainda aqui. Ai, tu tá por onde tu com o Fabiano? Acho que isso é tudo meu agora. O foda, Fabiano, se eu for pro Discord, vai replicar minha voz, vai, aqui, na live. Tô até vendo. Vai usar aqui, mano, o termitofone. Olha, ele mandou o Discord lá no chat da live. O foda é que eu não tenho como acessar pelo PC, mano. Só pelo celular, aí não vai dar pra usar o Discord, vendo que eu tô com o headset na live. Nossa, velho. Só se for lá na página, peraí, já já vou lá na página, então. Ah, gente, é... Pra quem não reparou ainda, viu? Ô, Tutti, tela esse exclamação Pix aí, Tutti, embaixo aí, ó, da... Eu telo a meta ali embaixo, ali, da live, ali, pra ver se ficou legal aí. Ah, eu vi lá, eu vi, eu vi. Me diz, quem é que não quer ajudar, né, cara? Uma coisa assim, né? O que você não é um gênio? É tipo, tipo, todo mundo desconfiado, como se alguém tivesse comido alguém, não sei. Já reparou, Tutti? Já chegou naquela situação, onde tinha uma galera que já tinha se pegado e tal, aí ficou aquele clima chato? Já se reparou com essas coisas, já na sua vida? Tá tipo a galera na live, tipo como se alguém tivesse comido alguém, não sei, cara, aí fica meio com vergonha. Ei, 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 ei Só jogar com a Sniper pra ver se é bom, meu irmão, o seu deles, esses caras jogando. Ah, mano, vou pegar cão de caça, velho. É, a gente cai onde? Nessa safe, mano, que eu não tô vendo ninguém. Eita, tem um cara aqui, ó. Poxa, tem um cara aqui comigo, tem um cara aqui comigo. Mano, tem um cara lá fora, tem um cara aí fora. Miserável aqui. Aqui onde eu tô, tem um AV-4. Corre, canalha. Sem vergonha. Pô, meu cara, o cara tá vendo nós aqui. Rapaz do céu, que susto, achei que era vocês, que estavam me atirando, mano. Tem um cara aqui dentro. Eu tô olhando pra trás, a mulher me bagaçando na... Ó, tá voltando aí, ó, tem uma mulherzinha que eu matei, tá voltando. Ai, não pula agora não, filho. Pera aí. Porra. Aí também, vocês. Já era, otários. Eita, porra. Pronto. Ó, cara, na escada de vocês, na escada de vocês. Tô, cara. Tenta aqui, tenta aqui dentro. Tá em cima. Tá chegando, tá chegando. Tá em cima, tá em cima da gente aqui, ó. Tá em cima, tá em cima. Ele tá no teto. Tô aqui, coelho. Peguei, otário. Toma. Chupa. Chupa, aqui é de uva. Tem que fixar isso aí, cara. A galera que quiser tá disposto em mandar um pix aí, ajudando pra cachaça, viu, gente? Tamo junto, viu? Opa, opa, tem outro aqui. Toma, otário. Caraca, véi, fonte. Tá bom. Eita, outro. Ai, corno. Tem um aqui fora, mano. Pega! Nossa, véi, que balinha linda, mano. Ó, o Fabiano tentando tomar minha kill, mas vai contar pra... Ei, contou pra mim por quê? Ah, meu Deus, rola ladrãozinho de kill, bicho e Fabiano. Caraca, véi. A gente quase... Onde é que é que o outro motor caiu, véi? Não quis atirar, hein, mano? Tava tudo sob controle, meu amigo, véi. Relaxa, fica de boa aí. Eu prote... Eu prote... Caraca, véi, ó. Caiu lá. Caiu lá, caiu lá. Até o zupro. Caraca, véi. O cara tá longe pra porra, véi. Vou deitar aquele cara lá. Quer passar comigo? Ah, mano, vai não. É, doido eu gastar minhas balas todinha aqui. Ó, eu gastei um monte. Quem que deitou ele? Ninguém. Alguém deitou ele, hein. Uai, peraí, peraí, peraí. Tem um nosso aqui que morreu, porra. Olha, tá ali em cima. Meu Deus do céu, não morreu. Derrubei lá. Ah, o cara se salvou, mano. O cara ainda fugiu com risco de vida, cara. Canalha, véi. Mano, teve um brother nosso aqui que morreu, véi. Nós não vimos isso. É que ele caiu longe do squad, mano. Ah, mano, é. Onde é que esse cara tá, véi, no mapa? Ele caiu longe. Nossa, véi, o cara tá lá do pé doido. Caímos no canto, o cara tá lá no outra parte da safe, mano. Ah, o cara é BR, porra. Ó, tem cara ali, caindo ali, tem cara ali, caindo ali, ó. Vou prestar atenção, que a outra play da gente perdeu, porque ficou distante, hein, mano. Ô, Fabiano, vai não, meu bebê. Despegue aqui, véi, como é que tá safe? Rapaz, véi, não, vamos atravessar essa água, hein. Nós temos todo o meu especialzinho, véi. O que foi? O que foi? Ai! Bota! Vem atirar em mim que não, só a miserável. Toma! Morre aí, canalha. Tem outra aqui, ó. Se alta, se finalizou, a miserável. Peguei um patólico. Peguei aqui outro. Vai morrer, atado. Já era, atado. Tá caindo aqui. Peguei algum lugar aqui, essa outra que eu matei aqui agora. Ele surgiu? Ué, ainda tem gente que só morreu uma vez ainda, véi. Ô, Tuts, vem pra cá, Tuts. Aí tá no gás, viu? Nossa, o cara chegou a virar mortal, véi. Vem pra cá, meu bebê. Tem um cara aqui comigo. Tem, tem um monte. Ó, tu tá... Tu vai morrer aí, vi. E o gás tá chegando. Não tem nem como te salvar, não, porque esse gás aqui é foda. Foda. Relaxa, relaxa. Marca o cara pra nóis. Do meu lado aqui, ó. Eu acho que nós devíamos ir aqui. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha. Ali, ó, cara ali, ó. Olha ali, ó. Deu bem? Silky Smooth, baby. Matou, matou? finalizando agora é que o amigo dele vai lá e levanta aonde peguei ele de novo é o pior que tem rede que comprou muito essa esquina é muito apelona o especial deles e agora ele não volta lá vamos pegar a safe velho que esse gás quando começa a andar já que nós já sabe ali ó ó lá 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 é meu é meu papai é meu dei deixe comigo menino deixe comigo e aí tem muito cara ali em cima tá andando gastando vamos para esse cara vim saindo do gás que nós peguei no vacilo nele espada quando a gente tá aí perreado oi tem ninguém aqui não vai e é possível e para cá e agora no jantar Tá vendo alguma coisa aí, Tuts? Oi? Tá vendo algo, é? Eu tô em live? Tu tá vendo algo aí? Não. Tá tirando por quê, miserável? Meus ovos. Opa, tira na frente aí. Olha aí, ó. Ó o snipe ali, ó o snipe. Mano, derrubou logo esse snipe aí, velho. Esse snipe aí é... Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. E contexto não fraco. Vai cair, ali tá morto já. Aí, ó, levantou. Pega. Porra. Tem um cara aqui, ó. Tem um corner aqui. Aí, porra, mano. Vem cá. Nossa, velho. Mano, é pra eu não ter escolhido melhor uma arma aqui. Tem cara por aí. Tem cara do outro lado ali, ó. Pro lugar pra aquele lado ali, ó. Ó, ali, ó. Na pedra ali, ó. Não é um bom plano. Dê-me um muzzle. Reloadado. Silky smooth, velho. Cala na pedra lá ainda. Vai tomar um tirão de sniper. Ah, crap. Meu Deus do céu, cara. Eu nem posso matar, velho. Eu tenho que ir lá o quê? Caraca. Eita. Mano, tem cara aí, sai. Recurre, 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 daí. Recurre, 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 daí. Restoring shield. Você precisa de forma. Aqui o cara. Cá tá vindo. Não sei, segundo pra nós matar esses caras. Já foi. Toma na cara, caralho. Mataram. Falta um só, falta um só. Ali o cara, ó. Eu acho aquele cara que tá ali, ó. O cara que tá ali. Pega, ai. Vai matar ele. Peguei. Cadê esse cara? Essa é nossa. Onde esse cara? GG, gente. Essa foi nossa. É louco. Minha mulher tá ligando? O que é que ela... O que é que tem na bunda do neném? Fala, meu irmão. Friends, once plenty. A fia pode falar essas coisas, não. Que ameaça, não. Porque, tá vendo? A fia pode falar essas coisas, não. Ah, meu amor. Meu amor, sério mesmo. Eu tô em live, irmão. Esperar agora um pouco. Ô, Tuts. Oi. Mano, eu vou ter que encerrar a live pra buscar a mulher no mercado, velho. Ela comprou coisa demais e esqueceu que tava de moto. Gente, opa. Obrigado, hein, viu, galera, pelos likes. Gente, eu vou ter que voltar mais tarde, galera. Pô, mano. Ô, meu Deus. Essa mulher, bicho. Essa mulher. Ô, raiva do cara. Não pode... Ah, beleza, gente. Aí é zica, aí é zica. Daqui a pouquinho, viu, galera. A gente volta com a live, viu, daqui uns 20 minutinhos, tá, gente? Volto com a live aí. Se o Tuts ainda estiver jogando, volta aí também com o Tuts, viu, galera? Obrigado pela presença. E até daqui a pouco, viu, gente? Tá bom, galera? Tô indo ali resolver um negócio. Paz já volta de última hora aí, viu. Aconteceu um parado aqui. Ô, caramba, velho. Ainda veio um gank ainda. Gank de quem, meu Deus? Fala comigo, bicho do mal. Olha! Tão prontos pra morrer. Que o papai tá na partida. Que é lá de arpa. Quem não morre, nós só matamos, mas não. Nossa, velho. Ô, Natalino, obrigado pela presença, viu, meu príncipe. Marca esse nome. Tuts Gamer. Tuts Gamer, velho. Mano, eu vou ter... Marca essa palavra. Ai, nobrou a pelão. Tá em carnaval aí que vai ter festa, viu? Não vale a pena, velho. Ô, Tuts, eu vou ter que sair, mano. Tá em carnaval aí que vai ter tiro. Tá em carnaval. Galera, obrigado pela presença, viu, gente? Pô, mano, vou ter que sair com dezesseis pessoas na live, mas é foda. Gente, obrigado, viu, gente? Aí tá pela presença. Daqui a pouco o pai volta, tá? Tuts Gamer. Tuts Gamer. Tuts Gamer. Tuts Gamer. Tuts Gamer. Galera, daqui a pouco nós tá de volta aí, viu, gente? Natalino, daqui a pouquinho, daqui a uns 20 minutos, viu, bebê? Tamo junto. Vai perder, ó, vagaboto. Papai, é bronze e dói, é a maçã do Grand Champion, gente. É Grand Champion não, é Grand Con, né? E aí, minha gente, vou pular onde?